Eu não queria ficar tão sozinho, pedir ajuda ao meu Redentor Que me guiasse a um novo caminho, me devolvendo o dom do amor Ainda me lembro do amor da gente, que era puro, tal qual uma flor E foi morrendo, assim de repente, de espetalando e a gente não recorreu Eu me seguro pra não desabar, meu coração tá querendo chorar Essa lembrança na cuca batendo, e faz de conta que não tá doendo Demorei muito pra admitir, eu não consigo viver sem sorrir Eu tô lutando com meu sentimento, e a raiz desse amor tá crescendo Eu sou capaz de lutar, me ajoelhar pra você Juro nunca mais deixar, nosso sonho morrer Eu sou capaz de lutar, me ajoelhar pra você Juro nunca mais deixar, nosso sonho morrer